Fala galera, Vascaína, eu sou Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes vou pedir aquela moralzinha, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quer deixar um recado aqui? Semana passada, muita correria no meu trabalho, eu não consegui fazer live. Essa semana eu devo fazer uma live na quinta-feira. Quinta-feira vem uma live aí, está tudo encaminhado, viu? Uma live que vai parar a internet, que vai parar aí a comunidade vascaína. Muita gente vai vir para essa live, porque é uma live muito importante. Então, confirmando essa live hoje, eu devo começar a fazer a propaganda dela amanhã. Mas é na quinta, às 21h. Beleza? Vamos falar de Vasco? Vou começar dando destaque aqui para um cara que mudou a defesa do Vasco. O chileno Gueri Medel, ele chegou para ser o primeiro volante. Nos primeiros jogos acabou ali não rendendo, nos primeiros dois jogos. Depois, com a chegada aí do Ramon Dias, recuou ele para jogar de zagueiro. E ali o cara está arrebentando a zaga do Vasco, a defesa do Vasco é outra, né? Então, eu vou trazer números do jogador. Cinco jogos, 92% de acerto nos passes. 69% de acerto nos passes longos. Não é muito a dele, o passe longo, aquela bola enfiada. Mas ainda assim tem quase 70% de acerto. Quase 70% de acerto, 69% de acerto para os duelos aéreos ganhos. Ele é baixinho e tem quase 70% de acerto de duelos aéreos ganhos. Aí é onde ele manda aqui, 33 bolas recuperadas e 18 cortes. Aí o cara é fera. Além de todos esses números, chama a atenção que ele é cirúrgico. Ele rouba a bola, ele corta, ele é aquele cara que faz a interceptação sem falta. Acho que no jogo passado, ele saiu sem nenhuma falta no jogo. Então, um jogador que tem feito a diferença na defesa do Vasco, na zaga do Vasco. O Vasco, com o técnico Ramon Dias, que detectou o grande problema ali no nosso sistema defensivo, que era o lado direito. A gente tinha o Pumita, né? Vezes jogava com o Miranda e o Bambu de zagueiro, com o Pumita de lateral e o Pek jogando de auxiliar de lateral. Então, quer dizer, você perdia um atacante, você tinha um lateral que não marcava e zagueiros que não rendiam. O que o genial Ramon Dias fez? Ele colocou o Bambu para jogar de lateral, voltou com o Zé Gabriel para ser esse primeiro volante, né? Substituindo o Jair e o Pumita. Se alguém fala isso no início da temporada, ninguém ia acreditar. O Zé Gabriel, com o Zé Delivery, substituindo o Jair e o Pumita sendo substituído pelo Bambu. E o time se acertou com o Medell na zaga. Bom, até agora se acertou, vamos torcer para continuar dando certo, né? Então, está aí os números do Gary Medell. A cena triste no domingo, que chamou a atenção, foi do lateral direito o Gabriel Dias. O Gabriel Dias que sofreu uma lesão séria no joelho, ficou um ano sem jogar, ou mais de um ano sem jogar. Teve que fazer cirurgia, fisioterapia, passou por todos os procedimentos de recuperação. Voltou, estava a primeira vez relacionado para uma partida nesse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Entrou no segundo tempo no lugar do Bambu, quando o Bambu cansou. Entrou todo empolgado, feliz, fazendo a cobertura, correndo. É um jogador que você vê que é alto, fisicamente, ele é um jogador interessante. E aí acabou se sentindo uma lesão que deixou ele arrasado em muitos vascaínos. Saiu chorando de campo, dando murro, não aceitando. Muita gente ficou preocupada, achando que era no mesmo lugar. Mas, segundo informações do Atenção Vascaínos, é uma lesão muscular. É uma lesão menos séria, né? E ele vai ficar aí duas semanas sem jogar. Duas semanas se recuperando dessa lesão muscular, deve ser porque ele ficou muito tempo sem jogar. Aí ele entra num jogo com um ritmo muito acelerado, sentiu o músculo, claro. O cara com mais de um ano sem jogar futebol, treino é treino, jogo é jogo, né? Torcer aí para a recuperação do Gabriel Dias, que vai ser importante para o Vasco nessa reta final, tendo em vista que a gente não contratou lateral direito, só tem o Pumita. Agora é o Pumita e o Bambu improvisado, né? Então, boa recuperação para o Gabriel Dias. No vestiário, rolou um vídeo ali, depois do jogo, onde o Zé Gabriel está falando sobre a lesão do Gabriel Dias e o Zé Gabriel se emociona, chora. O Gabriel Dias está em choro também. Todo mundo muito emocionado, dedica a vitória aí ao jogador, ao lateral. Vou deixar aí para você ver que é um vídeo que tem circulado na internet e é muito bacana. A gente tem que continuar, velho. Hoje... Foi pelo aquele cara, velho. Quentei com ele aqui desde o ano passado, lesão desde, os momentos difíceis. E dia a dia, sempre com um sorriso no rosto. E passou o que passou. Gabi. A gente está junto, velho. Mais uma vez. Bora, cara. Bora, Gabi. Bom, vamos seguir. Olha a cachorrada. O Vasco sugeriu um acordo da Procuradoria do STJD. Você vai lembrar que a Procuradoria do STJD denunciou o Vasco, querendo aumentar ali a pena do Vasco. E nesse acordo que o Vasco sugeriu, era para ser mantido a punição dos quatro jogos que o Vasco já cumpriu e uma redução da multa de R$ 10 mil que o Vasco tomou. E seria também uma ação em conjunto com o STJD, que o Vasco ia usar ali a Vasco TV e suas redes sociais para fazer um vídeo de prevenção contra a violência. Pois bem, a Procuradoria do STJD recusou esse acordo, negou o acordo feito pelo Vasco. E na quinta-feira, o Vasco vai ser julgado pelo pleno do STJD e pode pegar mais dois jogos com portões fechados. Então a gente cumpriu a punição. Lá no Santos teve uma redução da pena. E lá foi muito, mas muito mais grave. E aqui a gente vai ter um aumento da pena. Ou pode ter um aumento da pena. Ver se isso não é perseguição. Será que é para poder livrar o Santos de uma queda? Porque é o ano do Campeonato Brasileiro Rei Pelé, em homenagem ao Rei Pelé. E olha, eu não estou aqui falando isso que é culpa do Santos, não. É porque eu não acredito na CBF, eu não acredito nesse Tribunal de Justiça Desportivo. Eu não acredito na verdade, nos poderes e na política no Brasil. Tudo é um nojo, tudo é uma máfia. Mas está aí, na quinta-feira, o Vasco pode ter mais dois jogos de punição, que seria contra o Fluminense, no Maracanã, com portões fechados. E eu acho que nem vai ser no Maracanã, parece que o Maracanã foi interditado por causa do gramado. E contra o Curitiba, o interditado não, foi fechado para tratar do gramado. E contra o Curitiba, que seria em São Januário. Então a gente tem a perseguição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com aquela parada lá bem preconceituosa com relação ao entorno de São Januário, a comunidade que tem próximo ao estádio. E agora tem uma perseguição do Tribunal de Justiça Desportivo querendo aumentar a pena do Vasco. E lá no Santos eles fizeram uma redução da pena. Está aí. Isso é o Brasil, gente. Isso é o Brasil. É por isso que eu falo. O país de gente safada é o tal do Brasil. E para finalizar, falando em país de gente safada, uma entrevista ao Lance, o Jorge Salgado, presidente sob júdice, que ainda tem uma ação na justiça até hoje, ele falou que pode se candidatar à reeleição. Aí, abre aspas para o que ele disse. Estou olhando com carinho. A gente fez um trabalho aqui que eu julgo muito bom, fecha aspas, para esse cara. Que ou ele tem problemas sérios psicológicos, ou ele é muito mal caráter mesmo. Uma dessas alternativas, não tem outra. Vamos falar que eu pontuei, eu anotei alguns trabalhos prestados que ele está julgando, que foi maravilhoso. Primeiro, eles cometeram um estelionato eleitoral. Dizem que tinha dinheiro para resolver os problemas do Vasco. Tinha 80 milhões. Na entrada já seria 150 milhões para pagar os salários, colocar as contas em ordens. E isso foi um golpe. Eles entraram e não tinha nada. Absolutamente nada. Ele entrou pegando dinheiro emprestado, coisa que ele disse que não ia fazer, com o Carlos Leite de Avalista. Foi o primeiro ato do Jorge Salgado, para pagar salários. Aí ficou um monte de retardado nas redes sociais, dizendo, olha, os salários nunca foram pagos em dia, com o dinheiro emprestado que ele pegou com a Val do Carlos Leite. Vou me pagar, né? Foi isso que ele fez numa semana, que a gente tinha um jogo importante contra o Fortaleza, que valia a permanência do Vasco na Série A. O Vasco estava fora do Z4, tinha um jogo a menos, e aí conseguiu perder de goleada para o Fortaleza. O elenco não tinha recebido salários, estava com salários atrasados, e ele disse que o primeiro dinheiro que entrasse, o aporte, seria para pagar os salários dele. E aí deviu o Alexandre Pássaro, que foi ali o prepotente, o arrogante, que nunca trabalhou de executivo de futebol em clube algum, e veio para montar um time para permanecer na segunda divisão. O próprio Alexandre Pássaro falou em um podcast, depois que saiu do Vasco, que o plano, a ideia do Salgado, era vender o Vasco. Ó, quem falou foi o Alexandre Pássaro. E o Alexandre Campello, que foi presidente do Vasco, disse que a ideia do Adriano Mendes, que era VP de Finanças do Jorge Salgado, era derrubar o Vasco para a segunda divisão. E nunca veio ninguém para desmentir o que o Alexandre Campello falou. E tampouco processar ele por injúria, por calúnia e difamação, provando, sim, que o plano desses caras era derrubar o Vasco para a segunda divisão. A gente esteve na segunda divisão sofrendo dois anos de propósito. Meu filho sofreu, o seu filho sofreu por causa da gestão Salgado, de propósito. O plano de vender o Vasco para uma empresa caloteira, e com um contrato no escuro. Ninguém sabe o que tem, o grande problema é que ninguém sabe o que tem nesse contrato que fizeram com a 777. E a briga agora, entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro, com quase 70% de probabilidade de cair para uma segunda divisão. Seria três segundas divisões em três anos de mandato. Esse cara só fez... Deixa eu mostrar aqui. Esse cara só fez coisas maravilhosas pelo Vasco da Gama, né? Ele vai ser lembrado como o pior presidente da história de um clube de futebol. Ainda tem gente que vem aqui e questiona quando eu falo isso. Dizer que eu sou euroquista? Olha, eu fui Júlio Branche quando Júlio Branche ganhou lá e fiquei revoltado que ele não entrou. Eu fui leve esse ano quando o leve esse ano ganhou lá e fiquei revoltado que ele não entrou. Aí ficou me taxando como torcedor de candidato. Não, eu torço pelo melhor pelo Vasco. Sempre pelo melhor pelo Vasco. Ó, antes de finalizar o vídeo eu quero mandar um abraço aqui para o Adriel lá de Juazeiro do Norte. Né? Diz que acompanha o canal, está sempre ligado. Compartilha o vídeo nos grupos. Valeu, Adriel. É amigo também lá do Eriquinho. Um abraço para todos aí. Recebi muita mensagem de Juazeiro do Norte. Tem muito vascaíno lá no Ceará. Curte o vídeo, inscreve no canal. Fico com Deus e saudações vascaínes. Ó, quinta-feira a gente uma hora tem uma live surpresa aí. Grande abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.